Palestra que acontece segunda-feira, segunda-feira, dia 12 acontece uma palestra que pra você que é líder, pra você que está nesse caminho, você tem que participar. Não, olha, você não pode deixar passar essa oportunidade, é uma vez só em Piracicaba, depois vai ter duas palestras, serão online, que é uma continuidade desse encontro maravilhoso. Leopoldo esteve aqui conosco, né, e essa palestra que acontece dia 12 do 9, Liderança de Alto Impacto, com o professor Leopoldo, Alfredo Rocha, um palestrante mundialmente conhecido, e Frederico Leopoldo. E pra você que é associado da CIP, você tem 50% de desconto, tá bom? Condição especial pra grupos também, eu quero levar na minha empresa 3, 4 líderes da minha empresa, um grupo, você vai ter preço aí diferenciado. São últimas vagas, porque é segunda-feira agora que acontece, e você tem que participar. Não pode deixar passar, que o momento é esse, você tem que investir você. Com essa palestra, você vai estar muito preparado para líder, você vai estar muito preparado pra se destacar aí na empresa, no seu negócio. Liderança de Alto Impacto, presta atenção no recado do palestrante Alfredo Rocha. Olá, tudo bem com você? Eu sou o palestrante Alfredo Rocha, estou há 30 anos na área de treinamento, tive a felicidade de atender várias empresas maravilhosas aí de Piracicaba, de toda a região e de todo o Brasil. No dia 12 de setembro, eu estarei aí com meu amigo Fred, com meu amigo Leopoldo, e nós vamos levar pra você um curso de liderança de Alto Impacto. Você que é um líder que não tem tempo a perder, e que não quer saber dessa conversa fiada, tem muita perfumaria hoje no mundo do treinamento, é ou não é? Nós vamos levar pra você aí um treinamento prático, um mini BA. Será um dia, mas valerá pelo ano todo, pode ter certeza. Confira aqui toda a programação, e a gente se encontra lá. Um abraço do Alfredo Rocha. Um abraço pra você também, e você que se interessou, é agora. Aponte seu celular pra esse QR Code que tá na tela. Pode apontar agora seu celular, já vai direto pra página pra você fazer a inscrição. Lembrando que você vai ganhar o livro do Rocha, você vai estar participando de um encontro com vários outros empresários, líderes, e você vai ter toda a assistência necessária. Aponte agora a câmera do celular, vai lá, aponta a câmera pra você ver. Olha que bacana. Apontou a câmera, vai direto pra página pra você fazer a inscrição, com mais informações dessa super palestra que acontece dia 12, ali no hotel Beira Rio. Ok? No hotel Beira Rio. Muito bom, um abraço a toda a equipe desse lindo encontro. Muito obrigado, um abraço pra toda a equipe que tá assistindo o programa Piranço e Cabo agora. Parabéns, viu? Parabéns!